Olá amigos do canal Questiones, tudo bem gente? Eu quero trazer nesse vídeo aqui falar um pouquinho sobre o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul visto que parece que tem um apagão na mídia sobre a cobertura do que está ocorrendo por lá mas agora acho que a coisa vai mudar e eu vou te explicar durante esse vídeo então eu senti a necessidade de trazer aqui e com certeza acredito que nos próximos dias serão divulgados meios de o povo brasileiro ajudar as vítimas lá então durante a semana saindo como a gente pode ajudar a fazer alguma coisa vamos divulgar também em próximos vídeos, tá certo? porque uma das maiores tragédias está acontecendo lá no Rio Grande do Sul temporal, gigantesco, alagamento já tem muitas pessoas que perderam suas vidas e tantas outras estão desaparecidas tantas outras milhares desabrigadas a coisa está feia por lá e aí nós vemos esse show de horrores da política cara, que cada vez mais eu fico com nojo no momento desse não tem que ter ideologia não tem, sabe, que ter lado tem que ter o mínimo sabe o que é o mínimo da humanidade e no momento desse você não tem que fazer propaganda propaganda de que você está trabalhando você é governador, você é presidente você é funcionário do povo primeiramente é um funcionário público mas a coisa inverteu mas a utopia é essa você é um funcionário e você tem que trabalhar a melhor propaganda de um governo é o resultado do seu trabalho automaticamente as pessoas reconhecerão o que está fazendo mas o que nós vemos é que até uma ligação de celular não veja bem, estamos trabalhando para o que está acontecendo vamos lá olha, estou falando aqui com o presidente aí o presidente liga também faz um videozinho para divulgar veja, estamos trabalhando vamos lá e a demora e a demora e a demora então demoraram demais e eu acho que é por isso o apagão na mídia na demora do governo realmente federal entrar na situação vamos ver então vamos mobilizar vamos trazer uma ajuda aí aí agora sim agora vamos cobrir para dizer que o governo está trabalhando na minha visão foi isso que aconteceu é isso que está ocorrendo mas vamos lá eu quero te mostrar na tela vamos entender compartilhe o vídeo dê o seu like e vamos orar aí para que Deus dê uma segurada nesses temporais lá na região só tenho aqui um recado de 40 segundos para você no nosso vídeo nos últimos meses eu tive a oportunidade de viajar para os países desse mundo inclusive hoje estou na África do Sul já estive em Israel por duas vezes Turquia Egito e Moçambique mas o que pode te surpreender é que o Youtube não é a minha fonte de renda principal até porque ele está desmonetizado devido aos assuntos que eu trago para todos vocês buscando sempre a verdade no entanto isso não me incomoda mais porque hoje eu entendo como que a internet funciona então eu consigo viver bem em qualquer parte do mundo com dinheiro no bolso você quer saber como é que eu faço isso? então fica até o final desse vídeo bom na grande mídia aqui eu encontrei algumas coisas recentes para trazer aqui para vocês que falam do temporal no Rio Grande do Sul sobe para 13 o número de mortos infelizmente 8.300 pessoas estão fora de casa estão fora de casa? estão desabrigadas? não é? seria isso? por que mudar isso daí? mas tudo bem vamos lá então subiu para 13 o número de vítimas em decorrência dos temporais que atingem o Rio Grande do Sul desde segunda-feira então cara eu estava na Rede X e a Rede X tem sido sabe um dos melhores sites para você acompanhar as informações em tempo real saber o que está acontecendo saber as verdades além da grande mídia e ali já foi divulgado na segunda-feira está se aproximando do Rio Grande do Sul eu sei que eu dormi quando acordei já estava acontecendo esse grande temporal o clima no Brasil está estranho? está estranho realmente está estranho em São Paulo mesmo tem um calor estranho acontecendo nesse momento que não era uma época de tão calor assim então você vê que tem algumas coisas acontecendo de forma extrema coisas que sempre aconteceram outras não mas o que sempre aconteceu está acontecendo de uma forma bem extrema de acordo com o balanço da defesa civil divulgado na manhã desta quinta as três últimas mortes foram confirmadas em Santa Maria duas pessoas e São João do Polesine acho que é isso todas as regiões central do Rio Grande do Sul o levantamento aponta ainda que 21 pessoas seguem desaparecidas ao todo 134 cidades registraram transtornos como inundações quedas de barreiras e deslizamentos de terras então o alerta a defesa civil está dando o tempo inteiro agora eles avisaram também alerta de chuva intensa em ventos e ventos em áreas do Rio Grande do Sul então tem mais alerta da defesa civil o pessoal que está no Rio Grande do Sul tem que realmente estar muito atento e quando a gente vê aí os vídeos é realmente surreal alerta da defesa civil alerta de inundação Guaíba atingindo o nível de inundação nas próximas horas em caso de emergência liga 90193 então os números e a defesa civil Rio Grande do Sul publicou há 11 minutos atrás durante a gravação desse vídeo então quem está na região não viu esse alerta veja e é importante gente nesses casos ter ali o rádio pelo menos para acompanhar as informações saber o que está acontecendo porque nesses momentos de catástrofe de tragédia é onde essa comunicação por rádio é muito importante então foi dica até dada pelo pessoal da defesa civil bombeiros e etc para que quem puder tenha o rádio e até o que a gente sempre fala quando fala sobre essas possibilidades de catástrofe de acontecer sobre aqueles kits emergenciais eu sei que é difícil mas uma das coisas essenciais é ter um rádio eu sei que hoje o rádio é bem difícil a gente ter mas nessa hora é que faz falta para quem não tem bom alguns vídeos aqui olha só gente como que está é surreal olha isso imagens imagens mostra a situação da região das ilhas em Porto Alegre situação deve piorar com a elevação do Guaíba lá no Rio Grande do Sul a situação olha só caramba é é surreal gente mas aqui aqui foi o alerta que foi dado que eu coloquei aqui para vocês aqui é onde eu eu faço sempre que acontecem essas coisas a minha crítica precisa disso aqui não precisamos a desculpa é a seguinte precisamos mostrar que o governo está trabalhando quem está na situação lá está no meio da água está no você acha que está vendo televisão está vendo a internet estamos falando do rádio que a pessoa tem que ter que raramente vai conseguir ter ali para poder ouvir alguma coisa devido a inundação tudo o que aconteceu ele vai estar com a internet lá no meio da inundação lá não precisamos ver mas é assim que funciona gente é a política né então o cara vai lá faz um videozinho ligando para o presidente para falar da situação ó precisamos da sua ajuda e não sei o que lá aí o presidente faz um videozinho respondendo para poder divulgar e dizer não estamos trabalhando cara fica quietinho quieto e trabalhe o que tiver que fazer declarações oficiais ele convoca a imprensa vai lá e vai fazer acabou e aí sim nos canais oficiais também do governo você vai lá e divulga o que é essencial não ficar com esse negócio não estamos aqui né porque pode ser pior do que o ano passado precisamos não sei o que lá né e fazendo toda aquela propaganda política política no meio de uma catástrofe né aí agora o né o Lula chegou por lá já está divulgando né também não veja que chegamos estamos trabalhando né olha só aqui então é o famoso palanque na tragédia né é o o paparazzi de catástrofe opa agora sim vamos lá vamos dizer que estamos trabalhando é uma vergonha que acontece na política brasileira né num dos piores momentos que as pessoas estão precisando os caras aproveitam para fazer esse tipo de propaganda olha lá olha lá água da barragem rapaz olha então tem muitos vídeos na internet mostrando a situação por lá olha esse aqui gente que coisa triste cara desceu tudo aqui ó conseguimos tirar a criança meu Deus do céu tá aí não abre a porta não dá cara vai demoranar tudo se não mexer olha a complicação gente você vê o desespero das pessoas gente olha a situação Deus tenha misericórdia do nosso país né já passa por uma tragédia em tantos aspectos e agora mais essa né ali a gente vê chegando né uma ambulância então cenário realmente catastrófico no Rio Grande do Sul gente então a casa ali né um grande deslizamento né gente pode observar ali e o que tem acontecido em em vários lugares né em vários lugares estão acontecendo esses deslizamentos né gigantescos que tristeza gente o desespero da pessoa ali aqui esse vídeo tem viralizado é a gente também tem que tomar cuidado com uma coisa aqui é também tomar cuidado aí que tem compartilhado vídeos antigos viu gente mas esse aqui estão dizendo que é atual né também e que o cara compartilhou presta atenção aí então veja né por isso que esses números oficiais né e não tem como isso aí o governo não tem culpa né porque é só mediante a sendo informado né coletando informações no local e etc que vai ter a dimensão do tamanho dessa tragédia que está acontecendo que infelizmente o que aparenta é que são muitas e muitas mais pessoas do que está sendo informado até o momento que estão desabrigadas e que perderam suas vidas próximo ao município de Agudo muitos estão compartilhando muitos trechos de rodovias pontes caindo realmente surreal gente é uma cena catastrófica mesmo acontecendo por lá e na rede X você acompanha e você vê muito das informações ali em tempo real a brigada militar também né está indo por lá os militares também estão por lá e e nesse momento se faz necessário né então as forças armadas aí estão criticadas eu acho que nesse momento é um momento aí de prestar realmente apoio ao povo né que está necessitado lá porque os meios ali realmente de chegar é somente vários lugares por meio de embarcação ou helicóptero né para fazer o resgate das pessoas isso a gente tem que reconhecer mesmo tendo inúmeras e inúmeras críticas né que eles fazem um bom trabalho nesse sentido né aqui nós temos mais imagens ó de helicóptero gente bom aqui um helicóptero da fab resgatando pessoas que estão completamente ilhadas né então quantas situações assim né gente ó lá quantas e quantas situações assim realmente e se você está no Rio Grande do Sul nossa tem bastante seguidores aqui do canal inscritos lá na rede x também que moram no Rio Grande do Sul estão compartilhando bastante informação se você tiver também comenta aqui deixa nos comentários na sua região como é que está alertas qualquer coisa nesse sentido você pode colocar aí tá bom então defesa civil né tá em alta aqui né é também tem aqui ó o jornal razão né ó deslizamento só terra residências mãe e filha acabam desaparecendo né aqui também tem é essa informação então quantos aconteceram assim né gente o deslizamento de terra ocorrido na tarde desta quarta-feira resultou em danos severos a pelo menos três casas em Santa Maria algumas pessoas foram socorridas com ferimento e dois óbitos foram confirmados extraoficialmente pelas autoridades vamos nos abrigos não vamos ficar aqui pelo amor de Deus gente um dos corpos já foi recolhido no local as vítimas soterradas são mãe e filha identificadas como Emily e Liane Emily tristeza né gente as pessoas vivendo ali suas vidas e de repente uma catástrofe dessa acontece e é triste demais né então as notícias que estão saindo agora né realmente né o número de 13 oficial o número oficial né do que foi identificado né de pessoas 13 número de mortos né e pessoas aqui está no metrópolis 5200 desalojados né então são realmente muitas cenas tristes tem muita coisa acontecendo e olha aqui ó né então alerta sobre o Guaíba também né olha aí essas imagens cara difícil né gente vamos eu acho que assim eu sempre acredito né no poder de Deus poder da oração né a gente a gente no nosso momento aí pedir a Deus ter misericórdia né gente que possa segurar lá a situação né no Rio Grande do Sul porque realmente a coisa tá feia né então fica aqui como divulgação do que está acontecendo esse vídeo e vamos acompanhar e assim que tiverem meios das pessoas ajudarem pelo menos não foi divulgado ali não sei como que vai ser nós vamos divulgar também para que possamos ajudar ali as vítimas né dessa catástrofe aí porque tem pessoas que estão perdendo tudo 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 né a casa tudo que tinha esse pra mim é o assim é preservando a vida gente o resto se recupera né então a gente o povo brasileiro sempre fez isso né eu lembro quando aconteceu em Santa Catarina no próprio Rio Grande do Sul o Brasil inteiro se movimentou e acabou ajudando né então acredito que dessa vez não será diferente tá certo bom deixa sua opinião comenta aqui se inscreve no canal ative as notificações nós vamos divulgando mais informações e você que é da região deixa comentário aqui também que é importante tá e agora como eu prometi no início do vídeo veja aqui o recado que eu tenho pra você do que vem mudando a minha vida e pode mudar a sua também e pra você que ficou até o final do vídeo e quer saber como é que eu faço pra ganhar dinheiro enquanto tenho tempo pra viajar pelo mundo realizando meu sonho e sem depender do YouTube e muito menos de chefes irritantes que todo mundo tem então saiba que eu não sou o único muitas pessoas estão lucrando muito com a internet hoje dá só uma olhada nesses resultados impressionantes de pessoas que estão lucrando muito apenas com seus celulares conectados à internet há algum tempo atrás eu nem imaginava que isso era possível mas hoje eu sou grato agora é só dedicar duas horas por dia pra ver o dinheiro entrando na minha conta todos os dias e não tem nada a ver com apostas com jogos ilícitos é algo totalmente honesto assim como eu uma pessoa comum e também milhares de brasileiros também comuns você também pode conquistar isso tudo que é preciso é de determinação de uma pessoa experiente para orientá-lo clica aqui no primeiro link na descrição e entre em contato com o Thiago Gomes e ele te guiará mostrando passo a passo pra você começar a ganhar dinheiro na internet apenas com o seu celular e se quiser viajar pelo mundo sem preocupações assim como eu bom, recado dado primeiro link na descrição que Deus abençoe um grande abraço e até o próximo vídeo